Opa! Canal do Rafael Cinzento, hoje tá na açaíteria do senhor Leandro, mais conhecido como Cui. Ô Cui, eu tenho aí uma promoção pra todos os moradores do bairro Caxambu, corte de cabelo de graça para todas as crianças. Corte de cabelo de graça para todas as crianças. É isso. Açaíteria, primo. Açaíteria domingo será aberta às 9 horas da manhã. A partir de 10 horas da manhã, começam os trabalhos. Aô, rapaziada do Caxambu, o papo é reto. Melhor sair do bairro. Não deixa seu cabelo, o cabelo do seu filho feio. Corte de cabelo 0800 para todas as crianças do bairro Caxambu. Venha tomar um açaí, tomar um sorvete de chocolate com Nutella, ninho trufado, morango e muito mais. Crepe no palito, saudade da dona dica, o melhor de Petrópolis. Pô, falou bonito, hein, cara? É, ué. Mas não foi nada tramado, não. Não foi nada tramado. É Deus, pô, deu no problema. É, é aqui, ó. Qual o nome dessa rua aqui, primo? Rua Flávio Cavocante, número 900. Rua Flávio Cavocante, número 900. Não tem erro. Meu primo pediu pra gravar o baile. Açaí do bairro. Açaí do bairro. Pegou a visão? Pegou a visão? Ó, já tá votado. É, só vive assim. Cidadão comendo salgadinho. Ele vai vir. Manda um abraço aí pro canal. Um abraço aí, ó. Canal do Ciclê. Todo domingo, hein. Todo domingo. Domingo, então, conto com vocês. Estamos juntos. Corte de cabelo de graça. Rafael Cinzento. Ui! Amém.